Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Chefe Clara Guimarães, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal! Tamo junto pra mais um vídeo maravilhoso, mas antes de começar o nosso vídeo, quero aproveitar pra convidar a todos pra me seguirem lá no Instagram, porque tá cheio de receitas diferentes aqui do canal. Então agora bora lá pro nosso vídeo! Bom minha gente, a receita aqui é bem simples, tá? Aqui tem 200 ml de leite. Nesse leite eu vou dissolver uma colher de sopa de amido de milho. Olha, colher medida, tá? Agora eu vou colocar também uma colher medida de açúcar. E três colheres de ovo maltine, aqui é ovo maltine, tá? Depois que eu tiro do saquinho lá, eu costumo pôr no potinho assim. Então o ovo maltine já tem açúcar, por isso que eu coloquei pouco açúcar aqui nesse recheio. Uma xícara de chá de leite em pó. Aqui eu tô usando leite em pó integral instantâneo. Pronto, vou acender o fogo. Então viu que eu mexi bem aqui pra dissolver bem o leite em pó, né? Com o fuê. Olha, acabou de abrir fervura. Assim que abre fervura, ele já começa a engrossar aqui por causa do leite em pó e do amido que nós colocamos aqui na receita. Vou abaixar um pouquinho aqui, ó. Ó, minha gente, eu fiquei mexendo aqui por uns oito minutos, mais ou menos, tá? De sete a oito minutos. Quando ele pegar esse ponto assim, grossinho, ó. Aí é hora de você tirar do fogo. Essa receita, como ela leva muito leite em pó e tem o amido, normalmente ela dá uma empelotadinha, mas é só você passar um fuê. Quando você desligar o fogo aqui, já passa o fuê, tá? Que aí some todas essas pelotinhas. O ponto é mais ou menos de um brigadeiro branco, viu gente? Um brigadeiro branco em ponto de doce de copinho, ó. Vou desligar. Ó, ele começa a querer já soltar do fundo da panela também. Então, você passa o fuê, ó. Prontinho, ó. Tá lisinho já. Ó lá. Agora é só deixar esfriar, tá bom? Bom, minha gente, aqui eu tenho duas casquinhas de 250 gramas, tá? Que tava guardada aí, que foi do vídeo. Aquele vídeo que eu fiz de ovo de páscoa sem choque térmico. Então, essas marquinhas que vocês estão vendo aqui do papel chumbo, tá? Mas o ovo tá super estável, ó. Ó. É que o papel chumbo, ele sempre deixa essa marca mesmo. Aqui eu tenho o ovo maltine, ó. Tem ele assim mesclado e tem ele assim escuro. Tanto faz. Pode usar o que você achar melhor. Esse é o ovo maltine rocks, tá? E o que que é esse produto, gente? É o ovo maltine que ele foi banhado, envolvido aí no chocolate, tá vendo? Então, você pode usar aí nas receitas que ele não desmancha, né? Porque o ovo maltine puro, conforme você mistura nas receitas, ele vai sumindo. E esse aqui já é um negócio que é gostoso de comer puro assim também, viu, gente? É uma delícia isso aqui. Então, eu vou abrir dois pacotinhos. E vou usar aqui os maiores, tá? Vou até dar uma separadinha. Pronto, olha. Esses miudinhos aqui eu vou deixar separado aqui. Aqui, pessoal, eu tenho cobertura fracionada, meio amarga. Aí, vocês vão falar, poxa, mas a casca é chocolate nobre. Você vai usar a cobertura agora? Não vai ficar ruim? Gente, a cobertura aqui, ela vai servir apenas como uma cola, tá? E depois, pra fechar essa parte do cravejado, tá certo? Então, quando a pessoa morder, o que vai predominar é esse aqui, que é a parte mais grossa, tá bom? Mas, se vocês quiserem fazer aí com chocolate nobre, tudo bem. Só que aí, na hora que colar aqui, vai ter que levar pra geladeira. Na hora que cobrir, depois, por cima, vai ter que levar na geladeira novamente, tá bom? Então, tem que fazer esse processo. Tem que temperar o chocolate nobre também. Então, vou fazer aqui uma de cada vez. Então, ó, com um pincelzinho aqui. Eu vou fazer primeiro uma metade e depois a outra metade. Se não, seca aqui a cobertura e a gente não consegue grudar. Fazer a outra parte agora aqui. Pode ir passando por partes, viu? Pronto, gente. Olha, fica uma coisa bem rústica mesmo. É pra ser assim. Aí, agora, eu vou fazer essa outra banda e já volto. Bom, minha gente, a outra banda aqui também já tá terminando de secar, olha. Essa aqui já tá sequinha, tá vendo? Ó, tá bem presinho. Você pode pegar tranquilamente. Aí, agora, nós vamos fechar. Então, muita gente pode falar, ah, mas já tá legal, bem rústico assim, né? Aparecer no Rox. Mas, gente, se deixar aberto, ele começa a melar, a murchar, viu? Porque o Rox é uma espécie de cereal. Então, ele murcha também, viu? Assim como o Chocobol e outros aí. Então, vamos passar o chocolate agora. Eu peguei um pincel de silicone. E vamos passar nele todo aqui. O de silicone é melhor, porque não deixa marcas. Essa cobertura fracionada não tá muito quente, viu? Na hora de fazer isso aqui, não é bom tá muito quente. E você tem ainda a opção de fazer assim, ó. Colocar aqui dentro. Pode ser que caia um ou outro, viu? Mas fica mais bonito, ó. Dá uma batidinha. Ó, gente, eu gosto mais assim. Bom, minha gente, olha, o recheio depois de frio, ele fica assim, tá vendo, ó? Um cremoso que cai lentamente aqui da espátula, tá vendo, ó? Não pode cair muito rápido, não pode ficar muito mole. Mas também não pode ficar muito pesado. Então, agora eu vou colocar aquela sobrinha que sobrou do ovo Maltinewox aqui. E olha, gente, depois eu acabei gostando mais do banhado. Aí eu peguei aquele que eu tinha passado o pincel e banhei lá, porque eu achei que ficou muito mais bonito, viu? Então, eu refiz esse aqui. Porque olha como fica lindo, né, gente, com banho. Gostei muito mais desse jeito aqui. Então, eu vou colocar aqui na mesma forma que ele foi feito, né, de 250. E aí nós vamos rechear. Esse ovo fica bem pesado, viu? Depois de pronto. Olha só. Então, observa que esse aqui eu deixei menos recheio do que esse. Porque agora eu vou completar esse recheio com a mesma receita que eu fiz aqui. Só que ao invés de colocar ovo Maltine, eu coloquei chocolate em pó, tá? Então, o mesmo recheio, só que feito com chocolate em pó. Eu coloquei duas colheres de sopa rasa de chocolate em pó, 50% cacau e três colheres de açúcar. Porque o chocolate daí, ele já não tem açúcar que nem o ovo Maltine, entendeu, gente? Mas eu vou deixar essa receitinha aí na descrição do vídeo também pra vocês. E por que que eu tô fazendo isso? Porque eu quero que na hora que a pessoa abra, tenha um mesclado aqui dentro. Mas isso não é obrigatório não, tá? Se você quiser fazer só com esse também, só aumenta um pouco então a quantidade. Porque vocês viram, né, que eu usei tudo, ó, tá? Aí você faz uma receita em meia ao invés de uma receita. Que aí vai dar certinho aqui pras duas bandas. É que eu acho muito legal esse mesclado na hora que a pessoa abre o ovo, viu? Ó lá, viu então que as duas bandas estão cheinhas? Agora eu vou pegar a cobertura fracionada novamente e vou fazer aqui a borda, tá? A cola da bordinha. Coloquei aqui a cobertura num saquinho. Porque eu acho mais fácil dessa forma. Então, ó, vou pôr dos dois lados pra fechar bem. Pronto, olha. Então, aqui a importância do recheio tá no ponto certo. Porque se o recheio tá muito mole, ele começa meio que querer sair pra fora aí, tá? Então, aqui nós vamos esperar secar. Não mexe nele agora, deixa quietinho. E aí daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês a gente abrindo essa delícia aqui. Dá uma olhadinha aqui nas laterais, tá? Se precisar, você pode. Se tiver de luva, ó, passa o dedinho pra... Esse chocolate que escorre, né? Você ajeita aqui ou pode usar um pincel também. Mas aqui ele já tá bem lacradinho já. Gente, um recadinho rápido pra vocês. Já está disponível o meu e-book de Páscoa 2022. Onde eu ensino sobre as qualidades de chocolate. As formas de derretimento e temperagem. Ensino também sobre a armazenagem. Tem ainda muitas dicas sobre a melhor forma como trabalhar com chocolate. E mais de 30 receitas testadas e aprovadas por mim. Nesse e-book vai ainda a tabela Páscoa 2022 atualizada a nível Brasil. Então se você se interessou, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. É só clicar pra maiores informações. Bom minha gente, o ovo já tá sequinho aqui. Eu vou pesar pra vocês verem quanto deu. Pesadinho, viu? Olha lá gente, 759 gramas, ó. 750 pode vender aí tranquilamente. Então viu como pesa com o recheio? E olha como fica lindo, né gente? Mas fica lindo demais, né? Vou mostrar uma sugestão de embalagem pra vocês também. Então pessoal, uma peça dessa, você não vai colocar aqui um plástico aí que cubra, né? Toda essa coisa bonita que vocês fizeram na casca. Até pode usar o celofane incolor. Mas eu recomendo, como é uma peça mais cara, mais valorizada, que você coloque numa caixa, né? Porque a embalagem, gente, ela valoriza demais o produto final, viu? Então tem essa latinha aqui, tá? Que eu vou deixar como sugestão. Ó gente, então é só uma sugestão aí pra vocês, tá? Existem várias caixas, caixa totalmente transparente, né? Mas coloca numa caixa porque vai valorizar muito mais o seu produto final. Então agora eu vou abrir pra vocês verem a sensação de uma pessoa que compra uma peça dessa. Então ó, a pessoa só encosta a faquinha aqui, ele já abre com muita facilidade. E olha isso aqui, minha gente. Agora vamos falar um pouquinho sobre os valores. Vontade de dar é uma mordida logo aqui, né gente? Pessoal, é o seguinte, eu gastei em torno de 20 reais pra preparar esse ovo aqui. É um ovo de 250 gramas, a banda dele é 250 gramas. Vocês viram que ele atingiu 750 gramas. Então eu sugiro pra vocês, por ser um ovo aí bem diferenciado, que vocês vendam em torno de 80 a 100 reais. Aí vai depender também muito a embalagem que vocês escolherem pra colocar e tudo mais. Então pessoal, esse ovo a pessoa começa comendo o recheio aqui, né? Aí depois que acaba todo esse recheio maravilhoso, ela começa a comer a casca, né? Ó. Aí aqui na casca vai tá todo aquele rox de ovo maltine. Maravilhoso. É top demais, né pessoal? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa ideia, desse ovo com rox de ovo maltine. Pode deixar também sugestões de ovos que vocês gostariam de ver aqui no canal e eu vou procurar ir atendendo vocês aí. Então minha gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Manda like aí pra mim. Beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.